Notícias do desporto, Vikings é a equipa vencedora da Copa Futsal Bubista 2021. Na última partida da competição que teve lugar ontem no Polidesportivo Seixal, venceu Barça São Vicente por 7 bolas a 4, para além do troféu de 1º lugar. Vikings levou para casa os troféus de melhor guardaredes e melhor treinador. A grande final da Copa Futsal Bubista 2021 foi disputada entre Barça São Vicente e Vikings. O Polidesportivo Seixal cheio para receber a última partida da competição. Barça entrou a marcar, Vikings tratou de igualar, logo passou para a frente do marcador e assim permaneceu. No final dos 40 minutos, o placar mostrava 7 a 4 a favor dos Vikings. O capitão já tinha afirmado o desejo em conquistar o título. Uma alegria para nós, por Maldi, na luta de show para nós jogar ali e agora já não conseguimos o objetivo, quero ser a campeã da Copa Futsal Bubista. Não tinha jogo bom, me dava vontade de jogar, não queria dar massa para a equipa, mas antes daquele que ele contava, está pensando na vada, a cidade para mim. Para além do troféu de 1º lugar, Vikings conquistou também o de melhor guardaredes, Adi e melhor treinador. Foi um juiz vencedor, porque o que é que nós trabalhamos, que era para ganhar a Copa Futsal, por necessidade, e que esses jovens, um onda de jovens também da fruta na bobiça, tão na Futsal como no futebol, me confio nisso, me dava-se aquele parte de esperança como jogador e como dirigente, esse subsaí no jogo, acho que foi um juiz vencedor. Ainda nos prémios individuais, Tchuna da equipa de Zezinho Construções conquistou dois troféus. Melhor marcador, com 26 golos apontados na Copa, e melhor jogador. Lairson, do RBS, foi eleito o atleta de revelação da Copa Futsal, Bobiça 2021. Barça-São Vicente obtém 2º lugar de competição e Zezinho Construções, o 3º. A taça Fair Play foi conquistada pela equipa Polícia Nacional com 7 cartões amarelos na Copa. Um mês de jogos no Polidesportivo Seixal, a organização fez um balanço positivo da primeira edição da Copa. Não estive ali praticamente um mês de organizar a Copa, dia a dia, cansado, mas tinha o moral, graças a Deus, coisa, corre tudo na normalidade, pessoal, cumpri. Logo no início não tive alguns contratempos porque incontri regras na pessoa, hoje é um bocadinho difícil, mas com o andar da Copa não consegui bater na linha e graças a Deus, coisa, termina a moda que não tinha prevista. O grupo de cerca de 10 jovens que estiveram à frente da competição preparam agora para organizar mais duas Copas Futsal Femenino e Sub-18.